A presidência solicita que os deputados façam o seu registro biométrico. Só fazer o registro, não precisa derrubar o negócio. Vem, vem, é. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Doutor Miguel. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Instituto Nacional do Seguro Social, prestando informações relativas ao requerimento nº 2.256, barra 2023, publicado no Diário Legislativo em 12 de outubro de 2023. Oficio do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando informações relativas ao requerimento nº 2.262, barra 2023, publicado no Diário Legislativo em 25 de outubro de 2023. Oficio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento nº 2.753, barra 2023, publicado no Diário Legislativo em 12 de outubro de 2023. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.925, barra 2021, segundo turno, altera a Lei nº 20.618, de 11 de janeiro, que dispõe sobre o Conselho Estadual, Trabalho, Emprego e Geração de Renda, CETER. Autoria do deputado Carlos Henrique. Relatoria do deputado Betão. De autoria do deputado Carlos Henrique, projeto de lei empígrafa, altera a Lei nº 2.618, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o Conselho Estadual, Trabalho, Emprego e Geração de Renda. Aprovado no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno. Nós temos o artigo 189, combinado com o artigo 102. Conforme determina o parágrafo primeiro do mesmo, artigo 189, segue anexo à redação do vencido, que é parte desse parecer. O projeto é a análise, visa alterar a Lei nº 20.618, que dispõe sobre o Conselho Estadual, Trabalho, Emprego e Geração de Renda, com o fim de acrescentar o inciso ao artigo 3º, que trata das atribuições do Conselho. Na forma original, o projeto visava ampliar as competências CETER, conferindo-lhe atribuições relativas à modernização de serviços prestados pelo Sistema Nacional de Emprego. Atendimento remoto a trabalhador e disponibilização de currículos em meio digital, criado em julho de 2000, em substituição à Comissão Estadual de Emprego. O CETER hoje é regido pela Lei nº 20.618, de 2013. Em 2019, por meio da Lei nº 23.475, as atribuições CETER foram alteradas para adequá-las às necessidades de gestão e controle do Fundo Estadual de Trabalho. Durante a tramitação da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a proposição detalhava atribuições do CETER, já previstas no artigo 3º da Lei nº 20.618, de 2013, relativas à elaboração e apreciação de projetos de geração de trabalho, emprego e renda de qualificação profissional no Estado. No entanto, apresentou o substitutivo nº 1, com o fim de afastar vício de inconstitucionalidade, preservar o objetivo do projeto original. Essa comissão concordou com a avaliação da Comissão de Constituição e Justiça e emitiu parecer pela aprovação da matéria, na forma do substitutivo nº 1. O plenário também aprovou o projeto da forma do substitutivo nº 1, apresentado por aquela comissão. Agora, na oportunidade de reavaliar a matéria, permanecemos favoráveis à sua aprovação na forma do vencido no primeiro turno. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 2.925, barra 2021, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Em votação, os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 53, barra 2023, primeiro turno, dispõe-se a prioridade de tramitação dos procedimentos investigatórios na apuração dos crimes hediondos, dos crimes contra a pessoa e dos crimes contra a dignidade sexual, que tenham como vítimas crianças e adolescentes no âmbito do Estado. Autor, deputado Eduardo Azevedo. Relator, deputado Celinho do Sintrocel. Hein? Passo para ele? Presidente. Pois não, deputado. De autoria do deputado Eduardo Azevedo, o projeto de lei nº 53, de 2023, dispõe sobre a prioridade de tramitação dos procedimentos investigatórios na apuração dos crimes hediondos, dos crimes contra a pessoa e dos crimes contra a dignidade sexual, que tenham como vítima crianças e adolescentes no âmbito do Estado. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social e de Segurança Pública. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, publicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. De acordo com o artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foi anexado à proposição em análise do projeto de lei nº 160, de 2023, de autoria do deputado doutor Jean Freire, por semelhança de objeto. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 14º do Regimento Interno. A fundamentação, o projeto de lei em análise, visa garantir a prioridade e a destinação de recursos para apuração de crimes hediondos, de crimes contra a pessoa e de crimes contra a dignidade sexual contra crianças e adolescentes no Estado. Segundo informação do site do Governo Federal, no primeiro semestre de 2023, o DISC-100, canal de denúncias da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, recebeu mais de 97 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Um aumento de 24% dos registros em comparação ao mesmo período de 2022, que foi de 78 mil 248 denúncias. Diante do número elevado de casos de violência infanto-juvenil, é fundamental discutir e implementar políticas públicas que contribuam para dar prioridade aos procedimentos investigatórios de crimes contra esse público, de maneira a agilizar e elucidação dos fatos e a responsabilização dos autores dos crimes, contribuindo assim para o devido respeito à vida e à dignidade das crianças e adolescentes do Estado. A prioridade de tramitação de processos judiciais que envolvem crianças e adolescentes é prevista pela Lei Federal nº 305, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, em seu artigo 1048, que estabelece, terão prioridades de tramitação em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais regulados pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Por seu turno, a Constituição Federal, artigo 227, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, artigo 4º, determinam a prioridade absoluta na garantia dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, de acordo com a Constituição Federal. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança ou adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito de vida, a saúde, a alimentação e educação, ao lazer e a profissionalização, à cultura e à dignidade, ao respeito e à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça avaliou que é, de competência do Estado, proteger a infância e a juventude e também legislar sobre a prioridade de tramitação de procedimentos investigatórios para apuração de determinados crimes cujas vítimas sejam crianças e adolescentes. No entanto, apresentou o substitutivo número um para eliminar dispositivos que invadiam as competências do Poder Executivo e para estabelecer prazo de adaptação deste poder aos comandos da lei. Consideramos meritória a proposição que pode contribuir para a proteção das crianças e dos adolescentes em Minas Gerais e estamos de acordo com as alterações propostas no substitutivo número um. Por fim, sua, esta comissão, deve se pronunciar também em relação às proposições anexadas. A principal, em razão da similaridade de conteúdo, os argumentos aqui expendidos se aplicam também ao projeto de lei 160-2023, anexado à proposição em tela. Conclusão, presidente. Em face do exposto, opinamos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei 53-2023 na forma do substitutivo número um, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, presidente. Em discussão, parecer. Palavra, presidente. A palavra, deputado Eduardo Azevedo. Bom dia, deputado Betão, presidente da comissão, na qual também cumprimento os demais parlamentares. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Este é um projeto que visa dar prioridade na tramitação de investigação contra crimes hediondos contra crianças e adolescentes. Sabemos muito bem que não podemos legislar a competência nossa em matéria penal, porque, se assim pudéssemos, as pessoas que cometem esse tipo de crime tinham que apodrecer na cadeia. Mas o que estamos querendo aqui dentro do Estado é que, todas as vezes que houver ocorrência com esse crime, a tramitação da investigação, até que seja pelo judiciário, ela tenha prioridade. Então, por isso, eu peço a aprovação desse parecer nesta manhã. Muito bem. Obrigado, deputado Eduardo Azevedo. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase, não? Discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 5.458, barra 2018, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Lacre do Bem, com sede no município de Belo Horizonte. Autoria do deputado João Vitor Xavier. Aparecer pela aprovação. Relator, deputado Bertão. Em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Com o voto, deputado Celinho Citrocel. O Eduardo, não? O Eduardo, não. Deputado Celinho Citrocel, vota sim, presidente. Como vota, deputada Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Bertão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 1.361, barra 2019, turno único. Declaro de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Rural da Furna. Conselho do município de Carmo do Rio Claro. Autoria do deputado João Vitor Xavier. Que é parecer pela aprovação com a emenda número 1. Relatoria do deputado Bertão. Então, em votação, desculpa. Em discussão, o projeto. Em cerça, a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Nós vamos votar primeiro o projeto de lei, depois a emenda. Como voto, deputado Celinho Citrocel. Deputado Celinho Citrocel, vota sim, presidente. Como voto, deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Bertão, vota sim. Aprovado o projeto. Em votação, agora, a emenda número 1. Em discussão... Não, não tem mais, não, né? É, já foi. Ok. Em votação, projeto, a emenda pelo processo nominal. Como voto, deputado Celinho Citrocel. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Bertão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei com a emenda número 1. Projeto de lei número 4.002, 2022, turno único. Declaro de utilidade pública o Centro Terapêutico Levanta Dorcas, com sede no município de Nova Serrana. Autoria do deputado Fábio Velar. Aparecer pela aprovação na forma do substitutivo número 1. Relatoria, deputada Nayara Rocha. Em discussão, o substitutivo número 1. Encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 1. Como voto, deputado Celinho Citrocel. Voto sim, presidente. Ao substitutivo número 1. Como voto, deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Bertão, vota sim. Aprovado o projeto na forma do substitutivo número 1. Projeto de lei 182, barra 2023, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Cultural Família de Ouro, com sede no município de Nova Serrana. Autoria, deputado Fábio Velar. Aparecer pela aprovação. Relatoria, deputada Nayara Rocha. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como voto, deputado Celinho Citrocel. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Bertão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 446, barra 2023, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Missão Esperança, com sede no município de São Félix de Minas. Autoria, deputado Enes Cândido. Aparecer pela aprovação. Relatoria, deputado Celinho Citrocel. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como voto, deputado Celinho Citrocel. Sim, presidente. Como voto, deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Como voto, deputado Bertão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 532, barra 2023, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Arca de Assistência Social. Conselho do município de Divino. Autoria, deputado Enes Cândido. Aparecer pela aprovação. Relatoria, deputado Celinho Citrocel. Em discussão, o projeto. Em certa discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como voto, deputado Celinho Citrocel. Deputado Celinho Citrocel, vota sim ao projeto de lei 532, de 2023. Como vota, deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Bertão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 808, barra 2023, declara de utilidade pública a Agência de Desenvolvimento Integrado e Sustentável de Senador Modestino Gonçalves e Vale do Jequitinhonha, a desvale. Concede no município de Senador Modestino Gonçalves. Autoria do deputado Ricardo Campos. Aparecer pela aprovação com a subemenda número 1, a emenda número 1. Relatoria, deputado Celinho Citrocel. Em votação, nós vamos votar primeiro o projeto. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Como vota, deputado Celinho Citrocel. Voto sim, presidente, ao projeto de lei 808, de 2023. Deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Bertão, vota sim. Aprovado o projeto. Em votação, a emenda número 1. Como vota, deputado Celinho Citrocel. Voto sim, presidente, à emenda número 1. Deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Bertão, vota sim. Aprovada a emenda número 1. Em votação, a subemenda número 1. Como vota, deputado Celinho Citrocel. Mesma ordem, presidente. Voto sim à subemenda número 1. Deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Bertão, vota sim. Aprovado o projeto com a subemenda número 1, a emenda número 1. Sobre a mesa, os pareceres da redação final dos projetos de lei, números 2.435, barra 2021, da deputada Ana Paula Siqueira, 3.728, barra 2022, do deputado Antônio Carlos Arantes, 3.908, barra 2022, do deputado Gil Pereira, 4.077, barra 2022, do deputado Zé Guilherme, 435, 437, 438 e 440, barra 2023, do deputado Tadeu Martins Leite, e 579, 2.023, do deputado Cristiano Silveira. Em discussão aos pareceres, encerra-se a discussão, em votação aos pareceres. As deputadas e deputadas com a prova permaneçam como se encontram, a aprovar os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. Vou passar a presidência ao deputado Celino Citrocel para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Requerimento 3.790, o deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, concomitante com o artigo 233, 12º do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão um pedido de informação sobre a existência de estudos realizados ou de fases de elaboração com vista a garantir a devida recomposição salarial dos servidores da empresa Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, que conforme cálculos realizados a partir do Índice Nacional de Preço Consumidor e NPC, tomado como data base o intervalo de 1º de maio de 2018 a 1º de maio de 2023, o reajuste salarial deveria ser de 37,75%, mas foi concedido apenas 11,92%, tendo, portanto, uma perda total acumulada de 25,83%. Autor, deputado Betão. Também de autoria do deputado Betão, requerimento 3.791, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPRAG, pedir de providência para que seja instituído um grupo de trabalho com a presença do representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPRAG, Comitê de Orçamentos e Finanças, com fim, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, Sindicato dos Trabalhadores e Empresas e Acessoramento, Pesquisa, Perícia e Informações Congêneres de Minas Gerais, Sintap, com vista a elaborar um plano de carreira e salários com previsão e promoção por tempo de serviço e produtividade. O plano de carreira é um mecanismo fundamental para o desenvolvimento profissional e valorização dos servidores, estabelecendo e definindo um caminho claro e estruturado para o crescimento, beneficiando tanto os funcionários quanto a empresa. Deputado Betão, autor do requerimento. Da mesma forma, deputado Betão, autor do requerimento, 3.792, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPRAG, pedir de providência para que seja realizado o concurso público de modo a recompor o quadro de funcionários da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais e PAMIG. No último concurso público, a PAMIG foi realizada em 2014, de tal modo que, a cada ano, aumenta a necessidade de preenchimento dos cargos vagos. Os trabalhos realizados pela PAMIG são de extrema importância para o desenvolvimento de Minas Gerais, tendo em vista o peso da agropecuária na composição do PIB no Estado. Também de autoria do deputado Betão, o requerimento 3.820, requer que seja realizada a audiência pública para debater as condições de trabalho e o seu impacto no adoecimento dos servidores da Secretaria de Estado e Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, bem como compreender o alcance da implementação de iniciativas como o projeto Cuide-se Policial. Também de autoria do deputado Betão, o requerimento 3.821, requer que seja realizada a audiência pública para debater as condições de trabalho, a necessidade de um plano de carreira devido à recomposição salarial e valorização dos servidores da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, EPAMIC, requerimento 3.859, também de autoria do deputado Betão, requer que seja encaminhada a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, ao Secretário Municipal de Política Urbana em Belo Horizonte e ao Conselho Municipal de Política Urbana compor em Belo Horizonte pedido de providência para incorporar a participação da população do Barreiro nas discussões sobre os impactos e empreendimento LogSIM, Sistema Integrado Multilogístico de Responsabilidade da Log Comercial Propet e Participações S.A., e sobre as respectivas compensações vinculadas ao processo de licenciamento em curso, de modo a considerar as demandas sociais deste processo. Requer ainda seja dada publicidade, especialmente à população do Barreiro, do relatório do impacto ambiental e do parecer urbanístico do citado empreendimento. Também do deputado Betão, requerimento 3.860, 2023, requer, nos termos do artigo 103, alínea 3, regimento interno, seja encaminhado a log comercial e participações S.A., pedido de providência para conferir transparências e assegurar a participação social no processo de instalação do empreendimento, logo sim, por meio de constituição de um comitê com representantes dos moradores da região do Barreiro e de suas lideranças comunitárias, para acompanhar a execução das ações de compensação que integram os condicionantes do licenciamento de empreendimento, logo sim, em processo de instalação naquela região. Abertura de um canal de comunicação direta com a população do Barreiro para acolher as demandas daquela comunidade e informar sobre o empreendimento. Agilidade nas ações de compensação prevista no licenciamento de modo que sejam executadas durante a instalação do empreendimento. também do deputado Betão, o requerimento 3.934 requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, FEMIG, pedido de providência para que sejam realizadas obras em caráter emergencial no Hospital Regional João Penido, localizado em Juiz de Fora, cuja administração é da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, FEMIG, com vista reparar toda a infraestrutura da unidade hospitalar, em especial do vestiário feminino, que se encontra com inúmeras infiltrações, com azulejos quebrados e com risco de queda da parte de teto. Conforme denúncias apresentadas por meio de fotos e vídeos, o hospital demanda de uma ampla reforma, de modo a garantir que os funcionários e usuários têm acesso a um espaço que garanta um pleno acesso à saúde. Deputado Betão, autor do requerimento 3.936, requer ser realizada a audiência pública para debater as condições de trabalho dos professores do setor privado de ensino de Minas Gerais, bem como os desdobramentos da campanha salarial 2023 e os termos da convenção coletiva de trabalho da categoria. Também de autoria do deputado Betão, requerimento 3.937, requer que seja encaminhado ao sindicato das escolas particulares de Minas Gerais, SINEP-MG, em Belo Horizonte, pedir de providência para que seja assinada a convenção coletiva de trabalho dos professores do setor privado de ensino de Minas Gerais nos termos da manutenção e garantia dos direitos adquiridos pela categoria. Requer também sejam constituídos por parte do SINEP-MG as condições efetivas para a recomposição das perdas salariais dos professores do setor privado referente ao último período. E, por último, requerimento também do deputado Betão requer os termos regimentais seja ouvida a senhora Valéria Morato, presidenta do sindicato dos professores do Estado de Minas Gerais, SINEP-MG, SINEP-MG, na terceira fase da ordem do dia da décima segunda reunião ordinária desta comissão. Em votação os requerimentos os deputados e deputadas que o aprovam permaneça como se encontram. Aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Betão. Obrigado, deputado Celinho, do Cintro Ocel, o deputado Celinho fez a leitura aqui de vários requerimentos, sendo três ou quatro deles referentes ao SINEP-MG e agora com a aprovação da companheira Valéria Morato, que já se encontra aqui para a gente fazer a nossa oitiva. Faltam quatro requerimentos, Valéria, e nós já passamos a palavra. Passo a presidência agora para a deputada Nayara Rocha aprovar requerimento da autoria do deputado Betão e do deputado Celinho Citrocel. Requerimento de número 3.826 de 2023 de autoria do deputado Betão e do deputado Celinho Citrocel. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública no município de Patinga para debater a privatização de setores estratégicos, a terceirização e precarização do trabalho e as consequências da reforma trabalhista do governo Temer. A audiência tem por objetivo também homenagear trabalhadores mortos no massacre de Patinga em 7 de outubro de 1963. Os deputados e deputadas que aprovam o requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra ao nosso presidente Betão. Obrigado, deputada Nayara Rocha. agora em votação requerimentos do deputado Celinho do Cintrocel. Requerimento de comissão número 3.898, barra 2023. O deputado subscreve e requer que seja formulado voto de congratulações com Augusto Pedro de Araújo em memória por ter sido o primeiro brasileiro a laminar chapas no Brasil em 1952 na então usina siderúrgica de Acesita no Vale do Aço Mineiro. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação. Também do deputado Celinho de Citrocel, requerimento número 3.899, barra 2023. Seja formulado voto de congratulações com a família do senhor Augusto Pedro de Araújo. primeiro brasileiro a laminar chapas no Brasil em 1952 por manter viva a memória do ilustre pioneiro do trem de chapas manual da Acesita que ajudou o Brasil a sair da dependência de importações para seu mercado interno de elétricos. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao senhor José Maria. Também do deputado da... Aliás, da deputada Lohana, requerimento de comissão número 3.904, 2023, requer que seja encaminhada Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, a CEDESI, em Belo Horizonte, pedido de providências para atendimento às propostas da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social do município de Divinópolis no seguinte sentido, garantir e ampliar recursos para capacitação e fortalecimento do controle social, complementar a renda das famílias em extrema pobreza com recurso estadual, garantir educação permanente aos trabalhadores dos SUAS nas políticas transversais, ampliar os espaços destinados à inclusão digital para a população, garantir a ampliação do aporte do piso mineiro através da utilização de recursos de outras fontes. em discussão, aos pareceres, em votação, os requerimentos, os deputados que aprovam para o Anísio como se encontram, aprovado. Nós vamos, nesse momento, agora, ouvir a presidenta do Sindicato dos Professores de Minas Gerais e também presidenta da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Obrigado. Valéria Morato. Valéria, com a palavra, por favor. Bom dia, deputados. Acho que a deputada já não se encontra. Eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui hoje e fazer, de fato, uma solicitação e um relato breve do que tem acontecido com os professores e professoras do setor privado, em especial da região central de Minas Gerais, que a gente chama base do SINEP-MG, que é o Sindicato Patronal. São aproximadamente 400 cidades. Nós estamos em campanha reivindicatória desde março e entregamos a nossa pauta e a pauta foi basicamente ignorada, impondo uma outra pauta patronal com retirada de direitos, com várias retiradas de direitos históricos da categoria. Nós viemos negociando, negociando, e chegou-se agora ao impasse. O que a categoria solicita, necessita, desde 2020, que vem aí entendendo a situação da pandemia, com a Convenção Coletiva Emergencial, abrindo mão de recomposição salarial, e hoje é o que ela entende com dados, inclusive, do censo escolar, de toda a base das escolas recompostas, já os alunos já voltaram, é uma recomposição pelo INPC desses anos, que não foi dado, e ganho real, que aproximadamente é 15%. O que o Sindicato Patronal oferece é, nesse quesito, somente o INPC de 2023, que é 4,36, sendo que as mensalidades, desde 2020, 2021, 2022, e agora, a cada ano, a média de reajuste das mensalidades é 12%. Nesse cenário, ainda há uma ofensiva de retirada de direitos históricos, como, por exemplo, a cláusula da isonomia salarial. E o que significa a isonomia salarial? Nenhum professor que desempenha a mesma função pode receber salário diferenciado. Então, se cai a cláusula da isonomia, o professor que já trabalha, por exemplo, no quarto ano, há dois, três anos, e hoje, um é contratado para desempenhar a mesma tarefa, ele terá, desempenhando a mesma tarefa, um salário menor. Então, por isso, essa cláusula é tão importante, para que não haja distorções entre aqueles pares que desempenham a mesma tarefa. Outra questão, eles impõem a redução do adicional por tempo de serviço. Hoje, a categoria tem já há 30 anos, o adicional a cada cinco anos, 5%. Pela permanência na escola, por abraçar o projeto político pedagógico, e, nesse sentido, não há que se reduzir esse percentual, sendo que os professores da escola privada não têm plano de cargos e salários e carreira. Eles estão sujeitos à demissão a qualquer momento. O retroativo, esse NPC que eles oferecem, o retroativo, desde 1º de abril, eles querem pagar em forma de abono e ainda jogar uma parcela para o ano que vem desse abono. E, por fim, querem mexer nas férias dos professores, fazendo com que a última semana do mês de janeiro seja possível chamar os professores, a partir do dia 25 de janeiro, seja possível chamar os professores e professoras para planejamento, para organização de sala, ou seja, os professores que nunca trabalham, o professor Betão sabe disso, nunca trabalham em uma rede só, trabalham sempre, na rede privada, na rede pública, só têm férias de 30 dias se tiverem essa possibilidade do mês de janeiro. Então, os professores estão extremamente indignados, fizeram uma paralisação ontem, farão outra paralisação na terça-feira e estão sofrendo dentro das escolas um assédio moral pesadíssimo, com muitas práticas antissindicais, não sendo permitida a entrada do sindicato nas salas de professores para conversar com os professores e professoras para dizer sobre a situação e sendo procurados nominalmente um a um no sentido de oprimir para a não participação no que é seu por direito, que é a questão da manifestação e na luta pelos seus direitos. Então, por isso, eu estou aqui hoje solicitando que essa Comissão do Trabalho possa nos ajudar nesse cenário, já que os professores e professoras do setor privado estão expostos a um alto volume de trabalho no ambiente antidemocrático e sendo pressionados o tempo todo e impedidos de executar o seu direito legal, que é de manifestar-se em defesa dos seus direitos. Muito obrigada. Obrigado, Valéria. É impressionante o que a patronal faz, deputado Celinho, porque eu fui presidente do sindicato dos professores desde o de fora. De certa forma, a gente negociava, abria as negociações. Era mais ou menos a mesma data base, primeiro de fevereiro ou primeiro de março, dependendo do que, mas normalmente nesse período que se abre as negociações e toda a pauta patronal é pela retirada de direitos. reajuste zero e sempre uma choramingação. É a pior empresa do mundo é a tal da escola privada. Imagino, porque só dá prejuízo. Todo ano ela só dá prejuízo. Não tem uma vez que eles alegam que teve algum lucro, alguma coisa. não, é prejuízo. Só que a escola virou um grande negócio agora, está tendo aplicações nas bolsas de valores. Estão entregando as escolas para bolsas de valores. Então, a velha luta de classe, a expropriação da mais-valia, cada vez explorar mais os trabalhadores. Então, nós já vivemos essas situações. Essa questão das séries que a Valéria colocou aqui é importantíssima para o profissional, porque ele tem que, para tirar as séries ali junto com como são cargas horárias normalmente, de 20 horas, 24 horas, tem sempre conjunto de outras, outros contratos. E aí você tira férias num, mas no outro você está trabalhando. causa um problema muito grande. E nós estamos ainda com esse problema da ultratividade, que está sendo feita a discussão nas centrais sindicais, nós saímos agora de um congresso da Central Única dos Trabalhadores, é reivindicar ao governo Lula a revogação da reforma trabalhista que foi feita na época do golpista do Michel Temer, que descolou a reforma trabalhista de 1994, ainda, o Fernando Henrique Cardoso botou para votar, porque a ultratividade, essa questão da ultratividade, ela prejudica demais os sindicatos, os trabalhadores e trabalhadoras. Então, Valério, nós acabamos de aprovar aqui uma audiência pública para poder debater. e eu acho interessante fazer essa audiência porque torna-se uma caixa de ressonância aqui na Assembleia. A TV Assembleia, a gente pautando ela ao vivo, ela tem uma audiência gigantesca pelo Estado de Minas Gerais, não é, deputado Celinho? Com certeza, de forma, a forma midiática, que pode ocorrer nos outros instrumentos e outras empresas da imprensa, pode ajudar nesse processo, como é feito, por exemplo, com o Cidiúte, que a gente consegue trazer para cá também as audiências, muitas vezes, enche, tem que fazer lá fora. Então, nós estamos à disposição para poder ajudar nesse processo, e eu tenho interesse de ver um acordo fechado, inclusive, para ajudar lá, não sei como é que está hoje exatamente o acordo da convenção lá nos sindicatos professores, mas ajudar sempre um sindicato ajuda o outro. Obviamente, o sindicato de Simpo MG, que tem, deputado Celinho, jurisdição sobre todos os municípios de Minas Gerais, das escolas privadas, com exceção do juiz de fora. O juiz de fora tem o sindicato próprio, mas as discussões são sempre feitas em conjunto e uma influencia a outra. Deputado Celinho. Eu quero, presidente, parabenizar aí a presidenta do Simpro, a Valéria Morato, parabenizando a Valéria, eu parabenizo toda a direção do Simpro pela representação autêntica do Simpro a todos os professores da rede privada. É inaceitável, é inadmissível esse comportamento das empresas, dessas escolas privadas, com os professores e professoras. É um total desrespeito. E aqui vocês podem saber que tem a nossa solidariedade. No momento que nós estamos no século XXI, ainda tem pessoas que não entendem que o direito de greve é um direito legal, um direito constitucional. e aí tem uma professora, um professor sofrendo assédio moral, sendo, assim, de certa forma, pressionado para que não se faça um movimento de paralisação em busca de uma melhor condição de trabalho, em busca de uma valorização. Isso, toda a comissão de trabalho, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem que repudiar essa situação. Da mesma forma, onde se tem uma convenção coletiva assinada ou um acordo coletivo, e, na hora de negociar a data base, eles simplesmente, ao invés de reconhecer as perdas salariais, o direito de um aumento real para os trabalhadores e trabalhadoras, eles vêm com a retirada de direitos, querendo criar vários tipos de faixas de salário que acabando com a isonomia salarial. Isso tudo é inaceitável. Agora, mais absurdo, deputado Bertão, é quando a gente vê que todos os pais de aluno foram obrigados a pagar suas mensalidades dos alunos já com valores reajustados. Para reajustar o valor da mensalidade do carnê de cada aluno, não valeu a pandemia. Agora, para dar reajuste salarial, vale a pandemia. Eu proponho, na mesma linha do deputado Bertão, que a gente possa fazer uma audiência pública com essa representação patronal aqui, para que a gente possa mostrar a eles a realidade e eles ficarem sensíveis com a luta dessas categorias que são tão importantes. Educação é importante para o país, para o Estado, para o Brasil, e nós não podemos admitir a escravidão, porque isso vai chegar a um momento de escravidão. Então, a realização de uma audiência pública para tentar mediar o fechamento dessas negociações, nós estamos abertos e propomos fazer a realização aqui na Comissão do Trabalho e pode contar com o nosso apoio e passe lá para todos os professores e professoras do nosso compromisso em somar, unificar a força com o Simpro para que a gente possa encontrar um resultado positivo nessa data base de vocês. Muito obrigada. Obrigado, deputado Celinho. Mais alguma questão? Valéria, gostaria de colocar? Só quero agradecer e dizer que os professores e professoras certamente reconhecerão o trabalho dos deputados em prol da categoria. Muito obrigada. Obrigado, Valéria Morato. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Alô.